Não interessa a gente procurar casa para alugar, porque a gente chega para alugar quando acha, eles querem saber realmente se é do Pinheirinho, se for do Pinheirinho não arrenda, não aluga, nem nada. Nem intenção dá para a gente, se é do Pinheirinho, então está condenado, não aceita mais alugar. Nós queremos saber o que faz, mas o Pinheirinho está alugado, está alugado, mas não achamos aluguel, mas o Pinheirinho está alugado. A senhora já procurou? Já procurei, meu neto já procurou e já ouviu isso e não foi mais. A minha filha também e mais outras amigas já foram e já sofreram dois dias, três dias para achar, quando acha não. É do Pinheirinho, não tem solução para viver, não é aluguel não. Dois? Dois na água. Vamos lá. É um suprimento muito grande quem está passando aqui sobre isso aí. E também o filho é o que a gente está ver na gente, é que é, ah, exato, quando acha a casa, ele pergunta, é até 800, é 700. É agora mesmo a carona de 1.250. Agora a mulher estava toda arrumada para alugar de quatro, mas quando for que é do Pinheirinho, a mulher cortou, não arrenda, não aluga, nem nada. Deixa eu ver aqui uma região que não, aí, aqui dá para filmar. Tá, a dificuldade para alugar é isso, né, porque quando a gente consegue falar diretamente com o proprietário, eles pedem no mínimo três meses adiantados, né. O aluguel agora foi lá para cima, é muito difícil encontrar um aluguel menos de 700 reais. Então a gente não tem essas condições de ter os três meses para dar adiantado. As imobiliárias, a associação do pessoal da imobiliária, estão aconselhando os donos das casas a tirar as placas de aluguel, porque senão a população do Pinheirinho vai invadir as casas. Então, para que fique só mesmo lá, quem quiser vai lá na imobiliária para tentar. Então, essas casas de placas você pode andar e você não vê mais nenhuma. Muito difícil ver as placas por causa disso, estão com medo de alugar a casa da população do Pinheirinho.